salve salve rapaziada vamos iniciar um vídeo aí a gente vai tá tentando tirar uma árvore cara que caiu ali no fundo ali tá meu irmão tá levando ali o trator ali pelos braços ali né trator é um jovem inocente aí que não sabe andar sozinho só que não salve aí dá um salve para o pessoal esse cara é meu irmão velho ele é feio igual eu também vai cair a árvore que a gente vai tirar aquela lá cara é grande pra caramba ela caiu com o vento tava esperando ela secar tentar arrastar acumulando muita água ali ó tá fazendo um fedor do caramba aqui chegando lá já começa a filmar de novo a água que eu falei para vocês aí ó até meio verde já e ela ela é bem grande cara não sei não se o trator vai tirar parar um pouco na sombra aqui tá vendo aí então qual é o plano eu vou tentar tirar ela tirar ela aqui e depois vou tentar bater a concha aqui a lâmina do trator ver se eu não consigo fazer uma valeta para ela continuar escoando aquela água que tá ali eu já chamei o meu irmão para ele me ajudar porque se caso o trator patinar ele sobe no paralama né e nós já consegue resolver deixa eu posicionar as câmeras aqui para nós começar a fazer a filmagem bom galera eu vou encostar o trator lá agora vai tá com a correntão ali e nós vai ver se tira olha o tamanho da árvore esperando o trator aqui olha o meu irmão perto dela é grande para caralho véi eu vou ver Se inscreva no canal. 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 Já vai ter que picotar um pouco a árvore. É muito grande, véi. A raiz dela ainda está enterrada no chão aqui, ó. Bem naquela parte ali. Vamos ver se eu dou um zoom aqui, ó. Ali naquela parte ali a raiz dela está no chão ainda. E aquela árvore do lado de cima ainda faz parte dela, ó. Então nós vamos ver se nós conseguimos dar uma picotada nela. E depois nós já voltamos de novo. É muito leve, irmão. Muito leve, hein? Tá bom, já. Tá bom, já. Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tem certeza que quebrou. Eu tenho que chamar o Eric para ver. Esse diferencial ainda é encontrado, eu que sordei. Eu vou assortar aqui. Nossa, vem aqui, velho. Puta merda, ainda em vídeo, em vídeo. Aí, gente, o que aconteceu aqui? Eu dei um tranco no trator e eu estou achando que estourou um lado diferencial. Porque foi para o lado de lá. Estou achando que estourou um lado diferencial, que quando o trator está rodando aqui, o pneu dele está mexendo assim. Para mim é para cá, só um. E se o diferencial trabalha com um lado sorto, o outro pneu não vai trabalhar. Estourou o diferencial. E olha o tamanho da filha da puta que estragou aí. Agora ficou bom para mim levar embora. Desgrameira, velho. Aí, gente, um dia o trator puxa nós e nós um dia puxamos ele. Os caras estavam lá, já põe a mão na massa. Olha o Babu e o cara que postou o primeiro vídeo do trator. Está louco, velho. Babu, vai, porque aqui é muito ruim para subir. Quieta, cachorro. É, gente, quebrou o diferencial mesmo, é certeza. Eu acho que já está na hora de aposentar esse trator e começar a construir um novo de verdade. De verdade, não, né? Porque quem vai construir vai ser novo, então não vai ser tão real. Babu vai buscar o carro lá para arrastar aqui. Que é muito morro. Olha, Babu, é para cá? Olha o poste, caralho. Quase errou ainda. Para o meu lado, para o meu lado. Acho que ele está de carretinha. Ele falou, será que ele está de carretinha? Pode vir, Babu. Tem mais um golinho. Pode vir, vai. Aí. Ih, não vai roscar aqui. Será que o Babu vai aguentar comigo dirigindo? Vai lá, Babu. Quer ver quebrou o diferencial? Tem boquinha não, hein? Até chegar lá, quebrou tudo o trator. A mormão e a esposa dele aí, ó. Ai, ai, ai. Beleza? Segura no freio. Deixa eu calçar aqui, gente. Vou encerrar o vídeo aí, beleza? Valeu, falou e até mais. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.